Fala pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. Michel aqui pra trazer de novo pra vocês um projeto que tá começando, uma possível gema, um projeto que eu analisei, inclusive, aqui na minha tela, sempre que eu gravo esses vídeos, eu faço um resumo, porque pra eu entender e conseguir explicar pra vocês de uma vez, igual eu sempre faço os vídeos de análise aqui. Esse resumo eu coloco na descrição, então depois dá uma olhada lá na descrição, vai ter muita coisa do que eu falei aqui, porque às vezes eu fiz o resumo, eu faço a mão, digito, isso me ajuda a estudar, e muitas vezes tem coisa lá que eu acabei não falando aqui, enfim, tá lá um resumo bem legal aí embaixo, fui eu mesmo que escrevi, vale a pena você olhar depois na descrição do vídeo, beleza? O nome desse token é NOW, esse token é o token de governança de uma plataforma chamada NAFIT, você vai entender tudo aqui. Antes eu vou te convidar, por favor, se inscreva no canal e ative o sino, isso ajuda demais no crescimento aqui do canal, e também você vai receber nosso conteúdo sempre em primeira mão, beleza? Vamos nessa. Bom, o que é, antes de eu falar do token, porque essa plataforma tem dois tokens, antes de eu falar do token, eu vou falar da plataforma pra você entender. O NAFIT é um ecossistema, esse ecossistema prevê uma plataforma de criação e negociação de NFT sem gás, ou seja, vai ser mais barato, vai ser mais simples, vai ser mais prático. Um dos objetivos deles é com que qualquer tipo de pessoa, seja essa pessoa iniciante ou não, sabendo ou não trabalhar com NFT, conhecendo ou não esses conceitos que a gente conhece, tá sempre discutindo, qualquer pessoa vai ser capaz de criar o seu próprio NFT e colocar ele em negociação. Ou seja, imagina você, você é um produtor. Esse NFT pode ser uma foto, pode ser uma pintura, pode ser uma música, pode ser uma poesia. Você fez e criou esse NFT e você simplesmente, ou melhor, você criou essa arte, né? Ah, você não criou um NFT, você criou uma arte primeiramente. Você criou essa arte e quer transformar ela em NFT. A plataforma vai permitir que você simplesmente entre na plataforma, faça o upload lá da sua arte e você transforme ela em NFT e em seguida você já pode comprar, vender, negociar ela num marketplace de NFT. Então a plataforma vai ter um braço que se chama NAFIT NFT Marketplace, vai ter um outro braço chamado NFT FI, que é a Launchpad, e tem um terceiro braço que se chama Introte Metaverse, ou seja, dentro do Metaverse, que vai permitir que esse mesmo artista que criou o NFT, que colocou pra vender, tenha abertura pra colocar ele dentro de Metaversos, como por exemplo o Sandbox. Inclusive eles trazem na documentação deles o exemplo da Sandbox. Não sei se já há uma parceria ou uma conversa, mas nesse momento apenas essa citação. E aí, pra negociação lá dentro de todo esse ecossistema, existe um token específico. Só que não é sobre o NAF que a gente vai falar aqui hoje, hoje a gente vai falar sobre o NOW. Por quê? O NOW ele tá sendo distribuído pra comunidade. Não vai ter time, não vai ter desenvolvedores, não vai ter investidores, não vai ter outros proprietários do token NOW. O token NOW será 100% da comunidade. Eu vou falar já já sobre ele aqui pra você. Só que antes eu quero que você entenda que por que que tá existindo essa distribuição de NOW. O NOW vai ser o token responsável pela DAO. Pera aí que confundiu tudo nessas letras. Vamos lá. NOW, N-A-O, é o token de governança dessa plataforma. E essa governança se dá por uma DAO. Que a DAO é um sistema de governança que tem em protocolos blockchain, projetos de blockchain. E o que é essa governança? Você vai poder votar, por exemplo, nos próximos passos do projeto. Se eles vão desenvolver isso ou aquilo. Se as artes serão aprovadas ou não pra entrar no marketplace. Tudo isso você vai poder votar sendo o holder do token NOW. Esse token NOW conta com um supply de 100 trilhões. Ele já está sendo negociado na MACC. Por isso que eu descobri esse token. Ele foi listado na MACC tem uns... Do dia da gravação desse vídeo aí, deve ter uns 20 dias que ele foi listado na MACC. E ele está sendo todo distribuído. Vamos lá pra distribuição desse token. Ó, 50% vai ser airdrop. Airdrop pra todo mundo que utiliza a plataforma. 20% será incentivo pro stake. Já já vou falar sobre isso, porque tá um API de pluma em alta. 20% vai ficar pro desenvolvimento do próprio NFT, né? Do NFT Marketplace, melhor dizendo. E 10% será pra liquidez. Então, voltando aqui rapidinho. Esse 50% tá tendo airdrop. E esses 20%, que é de incentivo pro stake, já tem uma plataforma de stake que você pega esses seus tokens. Pode ser os comprados na MACC, pode ser os comprados em algum protocolo descentralizado, como por exemplo a Uniswap. Porque esse é um token da rede Ethereum. Você consegue colocar ele em stake lá. E ele vai te pagar acima de 1.000% nesse momento. Esse stake vai ter um fim, obviamente, que é quando acabar esses 20% de distribuição. Quando eles forem totalmente distribuídos, acaba esse stake. Então, como eu falei, aqui não tem token de team, não tem token de investidor, não tem nada disso. Ninguém comprou esse token antes. Ele foi criado e está sendo 100% distribuído pra comunidade. Bem interessante isso. Falando um pouco sobre a equipe. A equipe, ela traz no site ali 6 ou 7 pessoas. Só que o CEO é o Anthony Lang. Ele é CEO e fundador. Eu fui dar uma estudada na história do Anthony Lang. Ele é chinês. Ele já tem várias e várias empresas que ele foi o fundador ou CEO. Todas essas empresas, pelo menos as que estão listadas lá no LinkedIn dele. Todas da área de tecnologia. Uma curiosidade também, que ele é professor. Ele eleciona em duas turmas. Uma de fintech para executivos. E outra de introdução ao metaverso. Então, é um cara altamente letrado. É um cara com boa experiência já em desenvolvimento de projetos. Desenvolvimento de empresas de tecnologia. Ele está à frente do projeto. As outras pessoas, então, tem lá no site, na página inicial do site. Aqui embaixo vai ter... Eu vou deixar o link do site da CoinMarketCap pra você dar uma olhada, tá? Lá no site, tem outras pessoas, mas nenhuma no cargo de nível C-level, que a gente chama, né? São os donos ali. Não é bem dono porque ele desenvolveu e o projeto é descentralizado. Mas não tem ninguém do nível dele. Tem outras pessoas. E no LinkedIn da empresa, a empresa Anafit, tem uma página no LinkedIn. Lá diz que eles têm entre 11 e 50 funcionários. Esses 11 a 50 funcionários, essa discrepância aí acontece. Não é porque eles colocaram isso. No LinkedIn, você classifica o tamanho da sua empresa. De 1 a 5, de 5 a 10 e tal. E eles estão lá como 11 a 50 funcionários. Outro ponto que eu achei interessante ainda sobre o Anthony Lang, que ele começou esse projeto em julho de 2021. Em julho de 2021 também, ele começou uma empresa, uma Venture Capital, pra investimento em NFTs de todos os ramos. Não só na Anafit, que é a empresa, essa empresa, esse projeto aqui, mas como também em outros projetos. Ele investe dinheiro em outros projetos. Isso é interessante que mostra que ele tá se aprofundando nesse ramo. E aí rapidinho sobre a comunidade. A comunidade deles conta aí em soma mais ou menos 50 mil pessoas. Vale a pena você dar uma olhada nas diferentes redes desse projeto. Porque como é um projeto pequeno, ele tende a crescer muito. A listagem na Max fez com que ele já crescesse bastante lá. Então vale a pena você dar uma olhada nisso também. E provavelmente a gente traga novos conteúdos sobre esse projeto, pra falar sobre o outro token, pra falar sobre o desenvolvimento, sobre novas listagens, enfim. Um projeto que eu vou acompanhar aí, porque eu achei bem interessante a ideia deles, a forma e a equipe. Eu sempre, sempre nos projetos aqui, eu trago sobre o projeto, a utilidade de projeto, a equipe e a utilidade do token em si. E isso eu achei interessante nesse projeto. Por isso eu tô trazendo pra vocês, beleza? Se você já conhecia, se você tem alguma coisa pra adicionar, se você tem alguma dúvida, qualquer coisa que você tiver, por favor, deixe aqui no comentário. Isso ajuda muito, muito a nossa comunidade, a gente trocar conhecimento. Ajuda esse vídeo a ser entregue pra mais pessoas. E claro, eu tô sempre aqui me comunicando com vocês também, beleza? Um abraço, tamo junto!